Equipes do CIAT e do SAMU. Ele teve um TCE e um escoriações na face. A princípio, esse tipo de lesão aparente, né? No hospital, ele vai ser avaliado com uma maior profundidade. Agora, esse trauma de crânio que preocupa vocês? Sim, sempre a batida na cabeça é um risco e é sempre dado bastante atenção a esse tipo de lesão. O carro e a moto desciam aqui pela Avenida Araguaia, na Vila Nova, quando, de repente, o Santana teria tentado fazer uma conversão à esquerda. Foi neste momento que ele acabou batendo contra a motocicleta. O motorista alega que deu seta, sinalizando a conversão. Mas algumas testemunhas aqui no local do acidente dizem que não. O pai estava descendo aqui de carro e o outro de moto atrás. E aí o rapaz do carro, sem dar seta, virou do nada aqui na rua e foi onde o rapaz estava ultrapassando pela esquerda e bateu na lateral do carro dele. Foi aquela coisa assim, opa, quero virar agora. Virou aqui do nada e virou aqui do nada e já bateu e o rapaz ficou cair dele no chão ali. Vocês realmente seguraram ele aqui no local? É, na hora que ele bateu ele fechou o ouvido rapidão, acho que para esconder o uniforme, e tentou acelerar com o carro. Aí foi onde a gente abriu a porta, tirou a chave do carro e falou para ele descer. Aí ele desceu e foi para lá. Aí a gente empurrou o carro dele para a merda, ele estava vazando do local do acidente. Carlos Luiz, que dirigia o Santana, é mecânico e alega que estava levando o carro para um cliente. Ele preferiu não gravar entrevista. É, está aí, né, não pode, tem que dar toda assistência. Ele não quis falar, o espaço foi aberto para ele, infelizmente ele preferiu ficar em silêncio.